Olá a todos vocês, hoje estou aqui com um vídeo diferente, um vídeo que vocês nunca viram no canal, um vídeo novo, incrível, legal Então vocês devem estar percebendo que aqui não tem lápis, não tem nada das coisas que eu fiz aqui, por enquanto Então eu vou fazer plantar bananeia, gente não plantar bananeia de banana mesmo, deixa eu plantar bananeia Será que eu não entendeu, por causa que essa pergunta ficou minha noite conhecida Então gente, eu vou plantar bananeia, por 5 segundos, se eu conseguir, eu vou ganhar nada, mas eu vou ficar perdida Então aqui é a nossa parede que vocês nunca viram no canal, com essa aqui do Blue Então gente, eu vou aqui, deixa eu começar aqui Então, tá vendo, já que eu fiz esse tempo aí? Essa é a atividade do sapo Sapo curu Gente, como vocês acham que é? Sapo curu, sapo curu Eu acho que é sapo curu Mas eu acho que é sapo curu, gente, não sei vocês Então vamos lá Sapo curu Então agora Ontem quando caiu, gente Foi, gente Agora eu tô calmo Foi, agora vamos enrolar Só um bocado que eu tenho, mas eu cair Gente, quando você for fazer isso, tome muito cuidado pra você, tá? Porque se você fizer errado, tá? Então, tome cuidado quando você for fazer isso Sempre com a permissão e também com a supervisão de um adulto, tá gente? Gente, aqui tem gente me olhando, meus responsáveis, então aqui eu vou Tá bom, gente, vamos Sem enrolação E... Vai Vai Consegui Aqui, olha Eu tô encostando na parede agora Mostra a produção Tô encostando aqui na parede Mas agora eu vou soltar da parede, ó Vou desagradar Gente, eu vou tentar fazer cinco segundos Vamos lá Um, dois, três Não aconteceu não, gente Vamos levar de novo Um, dois, três Ai, não, soltei não, gente Tô tentando enganar vocês Tô brincando Um, dois, três, quatro Gente, foi quase cinco Quase, 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 quase De novo Olha, agora eu tô ficando boa Um, dois, três, quatro Cinco Gente, eu consegui É vitória Eu consegui Eu consegui Eu consegui Vou tentar agora o nível hard Não, pro ainda Não, pro ainda Agora, pro Depois disso Eu vou no nível hard, gente Eu vou agora no nível pro Depois no nível hard Caso que eu tô no nível nobre Então eu vou no nível pro Então Vou até o Até sete, gente Um Um Bem Foi Um Um Dois 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 Quatro Cinco Seis Sete Oito Gente, eu fui Oito E a PC sete Eu caí aqui Bargada no chão Esquecida Só que não Então, gente Eu consegui Passar Do nível dois Depois desse vídeo Eu vou tomar muita água Com gelo Tá morrendo Sacasso Sacasso, gente Vamos lá Pro nível Dez Pro nível três Pro nível hard Nível outro É mega hard Vou ter que contar até dez E aí Pronto Eu consegui Eu sou uma profissional, gente Se a Patronza e o Milagre Então, vamos lá Peraí O que foi? Um Dois Três Quatro Meu Deus, gente Eu acho que eu ainda continuo no loop Em vez de pro Nem Nem hard, gente Acho que eu não passei Acho que eu Vai ser uma coincidência Vamos lá De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatro Quinte Seis 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 Foi rápido Mas eu consegui Eu passei Da minha meta Agora sou uma Super Hard Agora eu consigo fazer E aqui A pálssepa suja Mas então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreve no canal Para fazer minha vida Agora eu vou fazer mais Adominales Tchau 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 Obrigado.